Isso aqui já aconteceu com você? Isso também já aconteceu comigo, lá pelo meu segundo terceiro ano de academia. E eu tinha um físico mais ou menos parecido com esse moleque, por isso que eu achei muito engraçado e quis trazer aqui pra vocês. Isso acontece principalmente porque o tríceps dele falhou antes do peito. Todo movimento que você faz de pressionar, pega tanto o peito, quanto o tríceps, quanto o ombro frontal. Mas agora, com o halterce, o seu tríceps falhar antes, é exatamente isso que vai acontecer. O peso vai cair na sua cabeça, no seu peito. Então, o bom é que se isso acontecer com você, você sabe que você tá falhando por causa do seu tríceps, não por causa do seu peito. O ruim é que provavelmente você perdeu alguns dentes. Agora, o que você pode fazer pra isso não acontecer? Primeiro, pega um peso que você aguenta fazer 5 ou 10 repetições controladas, bonita, amplitude completa. Se você pegar um peso que você provavelmente não aguenta igual esse cara, fazer uma repetição a mais que você acha que aguenta igual esse cara, provavelmente é isso que vai acontecer com você. Mas tudo tem um lado bom. Agora você sabe que você precisa malhar mais tríceps ou fazer esse movimento mais vezes, porque é o seu tríceps que tá falhando e não o seu peito.